Vamos embora. Para fazer a panna cotta de café do nosso chef Alex Saputo, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Meio litro de leite, meio litro de creme de leite, 150 gramas de açúcar, 16 gramas de gelatina sem sabor, 50 ml de café forte, uma colher de baunilha. Isso aí. E o Alex sugere uma calda muito simples de fazer, que é o seguinte, você vai precisar de 80 gramas de chocolate em pó, 70% cacau, 200 ml de creme de leite e 20 gramas de café solúvel. Isso. Deve dar um toque isso, né? É só para ornar com o resto. Só para ornar com o resto. Então vamos lá. Eu vou até falar devagar. Porque é rápido. Senão a gente vai ter que ficar até, sei lá, então vamos devagar aqui. O que é a panna cotta? Na verdade, se eu for traduzir a pé da letra, é a pana, que é o creme cozido. Então o que eu vou fazer? Eu vou aquecer os ingredientes, dissolver a gelatina e ela está pronta. É tipo isso. Só isso? Só. Então é assim, ó. Aquecer. Aquecer sem deixar ferver, que é importante. É isso, então. Atentei para esse detalhe. É, eu lembrei o que eu tinha que falar, tá vendo? É a equipe. Vamos lá. A delicadeza da panna cotta é isso? É. É que é tudo muito simples, acaba ficando sofisticado. Então eu tenho o leite, o creme de leite, eu posso usar qualquer um. Não tem essa coisa de lata, UHT, fresco. Sempre usando o fresco, a gente vai ter uma qualidade diferente, porque ele é muito melhor. E uma durabilidade também diferente. Sim, sim. Mas se tiver dificuldade na região em encontrar o creme de leite, eu acho que hoje já não é tão complicado como era antes. Pode usar o de caixinha, sem nenhum problema, que não vai dar pra lá. Tá usando aqui, qual que é? Esse é o HT, aquele que a gente encontra, é o que eu uso, mas não, esse é da calda. Vamos voltar lá. Ah, perdão. Vamos aqui, ó. Então eu coloquei eles aqui, eu tô com fogo médio aqui. Tem a filinha certa, né? É aquela primeira. A filinha certa é essa daqui, né, Pastor? Vamos lá. Esse cara aqui e esse aqui, nós vamos deixar por último, ó, a gelatina. Então eu coloquei o leite, o creme, o açúcar, vou colocar a baunilha, eu tô usando extrato. E vamos misturar esses caras aqui. Você falou que esse extrato é maravilhoso, né, Caputo? É aquele que eu te falei, no off aqui. Não pode falar mais. Não, mas pode usar aquele que encontra normalmente, a gente vai ter um bom resultado. É que esse aqui é espetacular, não sei se já começou, já sente, né? O aroma. O café. Quando você fala café bem forte, tem alguma medida, alguma coisa pra quem tá em casa? Vamos lá, sabe aquela máquina que a gente tem em casa? Já tem bastante gente que tem máquina de café. A gente faz aquele ristreto. Da cápsula. Da cápsula. Tem um que é aquele forte. É o ristreto. É o ristreto. Esse daí, na quantidade que a gente pediu. Tá. Ó aqui como vem, ó. Tá vendo que ele já desenhou a cor aqui, já. Sim. Eu vou até aumentar a cor aqui, a gente vai fazer aquele história do turbo. É aqui. É. Pronto. E vamos fazer ele diluir. Ó, muda até o... Muda o barulho. O barulho. O bicho fica bravo. Vamos aqui. A tisne. É, eu vou ter que ir lá, numa hora que a gente tiver um tempo aqui. Eu vou aquecer isso aqui, sempre mexendo, cuidando pra não ferver. Então, assim, no fogo é mais rápido, talvez, a gente perder a tensão, porque se ferver, eu vou perder o ponto da gelatina também. Então, não posso deixar. É uma sobremesa que não é pra ser tão doce. Você vê que a carga de açúcar que a gente colocou aqui é pequena. Sim. Tá. E aqui, antes de eu colocar o café, era a base pra qualquer spor. Onde que você vai fazer de outras frutas, para na hora do café, entra com creme, creme de leite. Opa, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Gente, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Ai, Jesus amado. Fez assim, puff e puff. Eu vi. Bom. Vai, volta, vamos ver. É, vamos aqui. Não, volta, volta. Não, para o mesmo. Vê o que vai acontecer, eu quero. Eu não quero que explode. Não, mas não vai explodir. Ai, será que vai explodir? Meme não. Vamos parar com esse negócio aqui. Não, meme com explosão, a gente não quer. Não, deixa eu ver. Já esquentou. Você tirou o turbo? Tirei, lógico. E o medo? Eu piloto avião, né, Rê? Começou a fazer barulho, você desliga. Mentira que você pilota avião. É, não. Começou a fazer barulho, eu começo a olhar para o painel, ver o que tem de errado e para com essa história. É, foi um início, né? De avião para o fogão. Tá vendo? Parei de pilotar avião. Mas aqui requer muita atenção. Igual. Muito. Uso muito. Do que você aprendeu lá, tenho certeza. Do que eu aprendi na cozinha. Principalmente a parte de organização. Ah, tá explicado. É, mais ou menos. Não dá para explicar. Ei, mas o que será que aconteceu? Não sei, mas eu não... Faz assim, puf, puf. Deixa para lá. Então, o que eu fiz? Voltando. Voltando, né? Tá tudo bem. Tá todo mundo bem aqui. Tá esquentando bonitinho. Não, não, tá tudo tranquilo. Agora a gente corre para trás da mesa lá, faz um bunker. E o que eu vou fazer? Eu tô usando a gelatina em pó, essa padrão. E eu vou acrescentar aqui. E aí o que a gente tem é um processo de diluição da gelatina só, no calorzinho. Ah, mas o que a gente tá falando? Ah, se você não quiser de café, na hora do café você coloca outra coisa. Eu posso usar, eu posso aromatizar com outra fruta. Só vai ter que mudar um pouquinho a carga de gelatina, talvez. Se não, você pode fazer a calda diferente e deixar ela neutra. Só o leite, o creme de leite, o açúcar e a gelatina. Deixa ela neutra. Põe a baunilha, lógico, tá? Para dar um saborzinho a mais. E aí você faz uma calda diferente. Faz calda de maracujá, de frutas vermelhas. Ah, tá, isso que eu não tava conseguindo identificar. De morango e tal. E aí você tem uma panna cotta clássica, que é aquela de frutas vermelhas que a gente encontra... Que é a branquinha com a fruta. Que é a branquinha com a fruta lá. Então essa é a diferença aqui. Aqui, a gente fez pudim uma vez e a gente meio que... Tá, tá. Já diluiu a gelatina. Nossa, mas tá bem franquinha. Não, mas deu o suficiente para derreter a gelatina e para eu ficar tranquilo também. Então, né? Aí isso é que faz a gente ter outras variações da mesma sobremesa. Se eu quiser aromatizar o leite, também dá. Ó, vai fazer de novo? Vai, fez. E eu vou parar com essa história e pronto. Desligamos, deixa ele quieto. Tá ótimo. Deixa assim. Tá pronto mesmo? Tá pronto mesmo. Nem precisar mais do fogão? Não, eu vou pegar o negócio aqui na geladeira. É só esquentar mesmo, né? É só, porque aí derreteu a... Eu vou puxar o negócio na geladeira aqui para dar uma sugestão, Rê. Você vai ter que sair, não? Você vai ter que dar uma volta? Bom, não, mas eu posso esperar. Pode. O que nós temos aqui? Você vai desenformar? Como? Ah, não sei. Eu já dei a dica, tá na mão. Você vai fazer o furinho? Não. Ó, isso aqui a gente... Eu usava no meu restaurante em Curitiba. A gente fazia as panacotas e colocava no copo descartável. É uma opção. Eu posso servir como a gente fez lá? Fica mais... Deixa eu mostrar. Mais bacana. Acho que as duas, Rê. Que duas? Uma dessa aqui e essa daqui que é uma sugestão para faça e venda. Ah, tá. Isso aqui se eu vou fazer em casa, essa faça e venda. Olha essa daqui, que belezinha. Esse daqui, quando a gente vai fazer uma coisa um pouco mais... Um copo americano. Descontraída? Descontraída, requintada, a gente pode servir aí. Apesar de ser uma coisa muito simples, todo mundo tem um copo desse em casa, eu acho. Aí para eu desenformar... Eu não fiz a calda, né? A gente faz quando você voltar. Faz. Senão eu vou ficar devendo igual a semana passada. Mas é que você ficou com medo do fogão. Fiquei. Ficou mais traído. Aí o que eu fiz? Montei, ela ficou umas quatro horas na geladeira, é suficiente para a gelatina fechar. Aí a gente faz assim, ó. Olha, que eu nunca ia ter essa ideia. Foi sem querer isso aqui, tá? Foi sem querer? Aí a gente pega o polvo, ó. Parece um polvo. E tá desembalado. Como é que você teve essa ideia? Parece de comercial, de televisão. Parece, aquele lá, né? Aí eu posso colocar calda e tal, mas a gente não leva assim. E fica um símbolozinho do copo. É, então, mas isso eu vou cobrir com calda, tá? E você tem outros copos que não tem isso, tá? Como é que você teve essa ideia? A gente precisava de espaço na geladeira e o vidro ocupava muito e desenformar isso do silicone. Às vezes é muito complicado, tem que ter muitas formas. Aí como a gente tinha essa... Era uma das sobremesas que vendia mais. Falamos, peraí um pouco, deixa eu ver se dá certo isso. E deu. E de lá pra cá a gente faz assim, nas operações da gente. Mas você coloca... Porque tá quente. Ah, não, tá só morninho. Tá só morninho. Então já pode ir direto. Pode. E esse copo aqui é o copo que você coloca café. O café, quando você vai beber, ele tá acima de 50 graus. Sem dúvida. Então, ele é um copo que serve pra coisa quente. Não tem problema, tá? A gente tem que ter essa atenção. Copo de café funciona. É, apropriado pra coisa quente. Pra café. Ele já tem... O plástico já é ótimo pra isso. Falta só a calda? Falta só a calda. Então tá bom. Então eu vou conversar com a Leia e já volto. São João é mais pra frente um pouco. Deixa esse negócio pra lá. Que calda que a gente vai fazer? Nós vamos fazer de chocolate. Um café. Então o que eu fiz? Eu só dei uma aquecida no creme de leite. Foi só o que eu fiz aqui. Quando você foi, voltou. Tá. Agora... Ah, é? Porque semana passada eu falei... Não, semana passada... Cadê que você fez? É verdade. Fiquei devendo. Tinha esquecido, Alex. Fiquei devendo. Eu não esqueço. Eu tinha esquecido. O Zé do Toque, imagina. Botei o chocolate aqui dentro, com ele quente. Quer dizer, é tudo muito... Numa temperatura muito baixinha. Muito baixinha. Não posso deixar ferver. Tá. Porque senão a gente vai ter outro resultado. É... Vocês vão me perguntar por quê? Eu vou falar... Não sei. Não sei. Mas é assim. Mas eu só sei que é assim. É assim. É igual o sossuno. É. Eu sei que é desse jeito. Aí o que nós vamos colocar, Max? O café solúvel. Todo mundo aqui dentro. Posso colocar? Pode. Mas essa sua técnica do pudimzinho... Olha... É bico, né? Você fez desse tamanho, mas se eu quiser eu posso fazer... Eu acho que ele começa a dar uma torre de pisa, assim. É, porque ele já tá aqui molinho, né? Porque ele tem uma consistência muito sutil, assim. Não é uma coisa muito firme. E eu não posso aumentar muito a carga de gelatina pra ele ficar mais forte, porque senão ele fica sem graça. Fica parecendo um, sei lá... É, uma gelatina. Um qualquer coisa diferente. E é gostoso ele assim nessa textura com a linha. Ele é assim, ele é mais legal. E aí o que tá... Aqui tá pronto. O que vai acontecer? É... Você quer que eu pegue alguma coisa na mesa? Não, só pra gente mostrar como ela fica pronta. Se bem que na mesa daqui a pouco vai ter um cidadão que eu sei que vai comer a taça inteira. Tá sentado ali fingindo que não é com ele. Mas olha aqui, ó. Essa cauda fica assim? Fica. Nossa, raporto. Olha só. Ela fecha, né? E ela fica desse jeito aqui. À medida que ela vai esfriando. Ela vai esfriando, tá? Tá. E você também fez a cauda clássica. Fiz a cauda de caramelo também. Essa a gente já fez aqui, eu acho. Faz nem muito tempo. Essa cauda clássica de caramelo que pra mim é imbatível. Essa aqui a única coisa que a gente coloca mais é a baunilha. Aqui é água, açúcar e baunilha. Água, açúcar, baunilha e paciência. Capricho. Capricho. Aí ela vai ficar desse jeito aqui. Nossa. Isso aqui a gente coloca nos pudins lá da casinha. Né? Fica desse jeito aí. Vamos? Vamos pra mesa? Vamos. É. Falou? Maravilhosa. É uma graça dela, né? Ah, é aqui, ó. Né? Já tava tão fissurada pra dar uma colherada aqui, ó. É. É. Tô curioso. Claudinho. Claudinho, você tá com esse cabelo, tá tão gozado, viu? Tá galando o cabelo? É. Ele veio de boina e depois agora só vem assim, com cabelo estiloso. Você sabe que hoje eu vi o crowd conversando ali no canto e falando, ah, Pepé, porque eu tinha que fazer os exames, tinha que fazer os exames, ele chegando os exames. Eu fiquei lá no canto, bem na minha, mas curiando, sabe, Pepito? Vindo com o resto dos outros. É Pepito com o Deco Resende lá, é Pepito, porque na época que eu voava, eu voava. É, hoje ele colocou aqui também que ele pilota avião. Ele pilota avião, comandante, é comandante. Ele não tá te chamando de avião quando ele diz que pilotava avião, tá? Eu acho importante que a gente deixe de deixar claro. Mas você pilotava avião de comercial ou não? Durante um tempo, sim. Mentira! Ai, não. Fala pro meu Pito que ele desiste, empresa? Ah, então pode falar. Qual que era? Foi por causa dela que eu parei, inclusive. Varg? Não. Vasp? Transbrasil? Não, não cheguei atrás nessa, eu precisava estar em um táxi aéreo. Não, olha só com gente chique. Eu tava entrando na Transbrasil quando deu aquele deságua de pilotos, no meu caso, da Vasp, e eu parei. Ai, que perda. Mas as horas de acigênio já caíram? Não. Quantas horas você tem de voo? 3.500. Gente, piloto de verdade. É bastante? Aperta aí o cinto, sim. Nossa, 3.500 é pra ir daqui até outro, você lida direto, mas sem parar. É, sem parar, né? É uma par de ponte aérea. Fala pra nós assim, estamos sobrevando. Vai, atenção, passageiros. Vai, 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 vai. Vai lá. A gente sabe que a comissária faz essa parte, mas às vezes o piloto fala. A gente manda o copiloto falar. Você nunca foi copiloto? Então finge que hoje você é. Ele já foi piloto direto. Eu saí do fora pra não ter que dar desculpa. Não, vai. Você era o motorista, vai. O motorista fala. O motorista fala. O caramelo tá uma delícia. E tem que falar inglês e português. Claro. Fala assim, boa tarde, senhores passageiros. Temperatura local. Temperatura local, estamos sobrevando. Tá frio a panacota, tá boa. Ai, eu tô... Você teve turbulência? Nossa. Você acalmava os seus passageiros com turbulência? Eu não, eu adoro turbulência. Pelo fogão aqui, né? Que eu bem vi a sua coragem. Não, não, corre do fogão. Isso aí é elétrico. Ele vive perigosamente. Dói, dói, dói. Turbulência só no céu, porque no fogo, né? Lá ele não tem medo, eu não fico. Seu brevê ainda vale? Vale. Olha, ele pode se levar pra um rolê. E ele falou? Como é que é? Seu brevê ainda vale. Então ele pode se levar pra um rolê. Mas o exame médico não vale. Tem que renovar uma vez por ano, e eu não renovo faz uns oito anos. Você já pousou no Santos Dumont? É super difícil? Porta-aviões? Não. A gente não me importa aviões. Me dá um frio na barriga todas as vezes que desce no Rio de Janeiro. De curto, né? De vento, né? Parece... É fácil? Não, olha, vai acabar a pista, tem água. É curto, né? Então. É bom. Olha só, tá vendo? O que já aconteceu no voo assim com você? Não saiu. Não lembro. Nada. A Lubeleza não saiu do avião, nem da água. Saiu, verdade. A moça, né? A esposa do Hans Donner. Era o seu voo? Não, Deus me livre. O que já aconteceu de interessante no voo com você assim? Conta pra nós. Hã? Gente, deve ser o máximo. Não, voar é o máximo. Deve ser o máximo. Rui deve ser quando cai, né? Foi feito pra voar, né? Então eu ia dar de Sierra Sierra, moça. Ó. Ó, nunca caí. Eu sei. Tô aqui. Tá tudo bem. Você não sente falta de voar? Sim. Gente, deve ser o máximo, né? Você tirar o avião e depois... Sim, sim, sim. O que é mais gostoso, decolar ou pousar? Não é real. Acho que pousar é mais legal. Pousar? Pousar é o dever cumprido, né? Chegou. Olha que legal. Que legal isso. Agora ele vai voltar a pilotar e já vai com o catering junto. Vai, leva junto. É bem assim. E já fala palavras bonitas, né? A Monica era a garçonete do voo lá? Como chama? A garçonete. A comissária. A comissária. A comissária era? Você conhecia ela no voo? Não, não. Era ou moça que falava? Era ou moça? Antiga bait. Comissária de bordo. Aí fala mais. Eu queria ser a moça quando era menina. Eu também. Faz tempo, né, tia? Eu queria ser. Eu queria ser do 14 bis. Não tinha avião? De 14 bis. Ah, Caputo. Não tem mais. Ah, é? Conta mais pra gente. É, se abre. Alguém quer mais calda de chocolate? Você tá colocando mais uma camada de burro aqui? Só um pouquinho. Por quantos anos você foi piloto? Foi pouco, eu. Me formei com 20 e pouquinho. Nossa, que menino. Eu tirei o brevê antes de tirar a carteira do motorista. Olha só. Dói. Bem, bem. Tinha bastante vontade disso mesmo, mas não deu certo. Então, virou. Mas como que é não dar certo? É o quê? Porque um piloto de carro bate, por exemplo. Você gastar os tubos, que na verdade a gente gasta na futebol. É caríssimo. Mesmo. Assim, quase uma faculdade de medicina. Mentira. É, muito caro. Só que aí você estuda, rala, porque eu trabalhava, eu pagava meus anos de voo. Trocando, voando, às vezes. E aí você vai para o mercado e não tem emprego. Ou tem emprego, mas é muito baixo o que paga o salário. E está bem saindo. Não sei como é que é o mercado hoje. Não posso falar dele, mas... Mas assim, não sou frustrado por causa disso, porque eu adoro minha carreira. Simulador, simulador. A gente brinca direto. Planador é muito bom. Aê. Planador, né? Aqui em Jundiaí tinha. Mas eu vou te falar uma coisa. Sorte nossa, porque nós ganhamos assim, um chefe, um culinarista. Como você gosta de ser chamado? Cozinheiro. Você vai vender um cozinheiro de primeiríssimo. Isso daqui que você fez hoje está... Verdade. Não é fácil de fazer. Bom demais. Poucos ingredientes. Barato. Dá para vender. Muito. Quanto dá para vender um desse? Dá para vender isso aí por uns oito, nove e tal. Oito, nove reais. E olha o que eu gosto. E vai gastar nem um real e pouco. E é bastante, né? É bastante. Essa está grande. Essa está super grande. Obrigada, comandante. Agora vai ser sempre assim, né? É. Vou fazer mais um pedaço, tem foto, tem jornal, né gente? Nossa, eu combinando, falando. Aquela, aí o nervoso. É. Elas pressionando ele. Vamos fazer mais um pedaço aqui. Olha, olha que delícia essa calda. Quando está muito, mas muito, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Agora, ó. Muito obrigada. Obrigado, Rê. Muito, muito, muito obrigada. Para sair o Mzinho, eu tenho que esperar uma hora que estoura. Tem que esperar, explodir. É, um amarelinho assim, aí eu já sei que é hora de fazer o coração. O pessoal na pista tem que liberar, tem que fazer assim. Mas por que aquela turma fica assim? Por que ele sai assim no frente do avião, com as bandeirinhas? Eu vou ser estacionado no lugar errado. Tem vaga de gozo também, lá no aeroporto. Olha, Júlia. Gente, eu vou provar. Eu achava que era dando oi. É, dando oi. Chegou, que graça, tô com saudade. Você também. Vamos ver foto do pessoal que mandou? Eu já reforcei minha calda de chocolate, tá bom, né? Tinha, põe calda aí. Vamos ver a pavê de banana da chefe Vivi Araújo, Amanda Lima. Tá bem parecida, hein? Dá bem. Lasanha de berinjela da Joabud, Mônica Varela. Ai, que delícia, nosso senhor. Nossa, esse queijinho. Dá vontade, talvez. Toda vez. Parabéns. Lasanha de macarrão do chefe Franchulli, Paula Márcia. Olha, tá gratinado. Gratinado. Tá naquele ponto. Tá bem. Parabéns, Paula. Bolinho de frango do Zaquini. Delicioso também. Clarissa Huggies. Como chama aquela cantora? Vanessa Huggies. Feijão tropeiro da Magata. E a fralda também. A Cristina. Ela fez até com ovinho. Ô, Cristina. Arrasaram, hein? Que grau. Olha, a Cristina apareceu. Vanessa Huggies. Não é Vanessa Huggies? Ah, Huggies. Huggies. Um comandante. Eu e minha boca grande. Você falava assim, você gostava de falar do... Ele nunca tinha falado? Não, não sabia. Esse é o talento do meu jornalista. Você deixa eu falar que vai saindo. Você nunca tinha falado aqui? Ui, perdão. Era segredo? Não, não era segredo. Não, não era segredo. Ele só tá vermelho, ele fez um tomate. Não, mas é... Bom, máscaras de oxigênio cairão. Automaticamente. Automaticamente. Por que tem que botar antes de nós, depois das crianças? Sério? É. Porque você tem tempo de respirar, ficar calmo e salvar uma pessoa do seu lado. A minha filha achava um absurdo. Ela era pequenininha, ela falava, porque é primeiro em você, depois em mim? É. É, mas tem uma razão. Vocês vão fazer jornal? Vamos. Por que tem copiloto? Eu quero saber as coisas. É pra gente poder ir passear no avião. Não. É, é, é. O que que ele faz, o copiloto? Tudo que o piloto faz. Ah, ele é co. É co. Mas fazem juntos ao mesmo tempo? Não. Isso é outra coisa. Com o outro. Ah, é? Por isso, você tá... Dá por segurança. Sim. Se um passa mal, o que que acontece? Vai passar mal? Oi. Mas, por exemplo, você é piloto ou sou copiloto? Eu posso dar palpite? Falar, não é assim. Ah, depende. Depende do grau de intimidade. Acho que pode. Adoro. Ah, não é assim. Vai mais pra lá, que vai pegar na nuvem aqui. Meu chefe, eu sou chefe. É. Ah, é? Normalmente, acho que é melhor não dar palpite. Sabe quando você tá dirigindo alguém? Fala, é uma vaga. Tá, não posso. Nossa, gente. Olha lá. Aliás, cadê a Mônica? Ele vai lá. Não. Não dê palpite. Você atropelou o urubu? Não. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Você usava caper? Não, não usava caper. Não usava. Não usava. Eu vou dar um caper pra ele. Mas você fazia táxi aéreo. É. Que era de luxo. Ah, não me pergunto. Quem é famoso que você levou? Você levou gente famosa? Não, melhor não. Pode, pode sim. Você não é mais. Melhor não. Com as pessoas, assim. É. Até que o pavio explode. Eu quase trouxe as malas de volta pra São Paulo. De uma certa pessoa aí. Quero saber. De quem, hein? É, depois eu conto. Conta só sobre dó. Aí não. Ai, gente, o Simai falou que não vai dar tempo de mais nada. Eu preciso, então, agradecer o nosso Alex Caputo, comandante. Aham. Pronto. Não. Nosso culinarista de hoje, maravilhoso. arroba alexcaputo71, o Instagram dele. O e-mail, alexcaputo, arroba, mobilegastronomia.com.br. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que agora a gente inaugura. Mobile. Depois de caminhões parados e outros afins. Tem dia certo já? Acho que a semana que vem, no final de semana que vem, a gente já tá. Você já quer dar o endereço ou não? Ainda não, né? Ah, em Tamboré, pronto. Em Tamboré. Eu vou ter que estudar como é que eu vou dar esse endereço. Essa é a verdade. Tá bom. Se você quiser sugestão, a gente pode ver como que... A gente vai, vai chegar num acordo. E quem quiser achar ti, Fefito, faz como? Que gasolina que usa? Eu queria saber essas coisas da minha... É querosene, tia. É querosene? Fala assim, o Fefito. Arroba Fefito. Também lê a coluna dele. Não é com P, como a tia fala. Não é com P, é com F, como certas pessoas falam. Lê a minha coluna também no Zap. E me segue, me dá carinho, me dá amor, me ama. Então me segue, se não for mala, tá? Estou formada. Arroba Fefito com F, no Twitter e no Instagram. Mas segue também, agarrando amizade, gente. Vai fazer teatro. Não é agarrando, é agarrando. Agarrando. Agarrando amizade, troca. A moça agarrando. Agarrando, turma. Vai lá, me segue. A gente vai fazer espetáculo no Teatro Jota Safra. Dia 16. Ah, hoje às 9 da noite, vou lá na CBN, na rádia, falar com a turma. Olha, que legal. É, ela, Catânia Morales. Vamos lá, talvez vocês quiserem ouvir. Você tinha era moça? Como era falar no TikTok? Então, se você quiser me achar no Instagram, Volpato Underline Regina, meu canal no YouTube, youtube.com.br Regina Volpato Oficial e no Facebook, Regina Volpato. Dá tempo de fazer uma pergunta? Tchau, tchau, tchau.